Música Olá pessoal do meu canal do Youtube, aqui é a DragoGamer falando e hoje eu trago o segundo episódio do Gears of Joy 3, isso mesmo. É por pedido de alguns, aí eu vou deixar as cutscenes, então vamos lá. Música Pega 12 aqui, olha eu to com 12. Música 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 Acha que eu acho que eu estou fazendo lá? Acha que eu estou fazendo aqui? Acha que eu estou fazendo aqui? Acha que eu estou fazendo aqui? E ai? Nossa! Nossa, nunca vi tanta aranha na vida Prescott, você ainda está lá? Eu não estou morto, Sgt, se isso é o que você quer dizer Apenas ver, eu não vou te perder de novo A gente tem uma pistola, uma pistola Vai botar por aqui Sacanagem, hein? Eles vão atachando todas as minhas diversições Tá bom, opa Vamos embora Eu estou quase lá, eu só tenho que ir para a cozinha Aqui, olha, que foi da caixa Ah, a pistola está aqui Essa pistola aqui Muito boa essa pistola aqui Vamos lá então E aí cara, como você está? Beleza Ah, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que liberar os helicópteros Que estão parados por causa deles, esses monstros Opa Eles pararam tudo aqui, todas as passagens de helicópteros Opa Já era Opa Já era Opa Já era, então uma mista assim, ó Opa Já era, então uma mista assim, ó Opa Já era Já era, então uma mista assim, ó Já era, então uma mista assim, ó Opa Já era, então uma mista assim, ó Opa Já era, então uma mista assim, ó Opa Já era, então uma mista assim, ó Vamos lá Vem Vamos procurar a munição Anser Anser Pronto Podemos ir, vamos lá Aqui é uma escopeta Não estou precisando agora E ai cara, beleza? Olha o helicóptero Vamos tirar na porta Marcos Vamos para frente Você vai apenas se preocupar de tirar aquele raver no ar Ou se você está a cuidar da esquerda A gente vai ficar a cuidar da esquerda Miner delay Zero One Temos que acelerar algumas glórias primeiro A gente vai ficar a cuidar da esquerda 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 Opa, ainda Pronto Pode então calar isso Opa, 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 opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Nossa carinha Nossa carinha, nossa carinha Viado Ó, está ele Beleza Vamos resgatar o helicóptero Opa 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 Vai faltar um agora Opa 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 Tem que ter bastante cuidado Opa 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 Vamos com a 12 Vamos com a 12 Olha Ele está voltando É um Leviathan Opa 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 Ao Opa 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 A Opa Opa lancer pronto calma aí falta a cabecinha falta a cabecinha pronto falta um ainda falta a cabecinha ainda falta um ainda não tem nada opa o biado correu vamos lá aqui dentro tem uma arma ahhh ta aqui ainda não vou pegar na mão não gosto dessa arma pra quem gosta ae filha timido de alta biado pronto isso ai dom o que eu gosto você é um parceiro olha quer pegar a bala ainda aqui a bala de 12 e eu não posso pegar a bala então deixa quieta vamos lá meu deus só bonito não temos fumaça preparado para evacuar todos os personagens não essenciais reporte para a vida rapidamente preparado para evacuar tá tendo tiros tem que proteger aqui e não o 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 Temos que apagar o fogo, mas não tem extintor. Então o que vamos fazer? Abre o registro. Abre o registro. Abre o banho de chuva. Tava tomando banho, mano. Já atrapalhou. Nunca fiquei nesses galão ali, ó. Meio roxado. Nossa. Meio cinza, porque eles estouram. Opa. Ó, do modo granada. Tá, porra. Ó, foi certo ainda. Nossa. Nossa, foi bonito, hein. Ó, arrecadado vai lá pro frente. Puta. Acabou. Acabou. Acabou agora. Acabou. Relancer. Aqui é a mesma coisa, tem que abrir o registro. Ó, cara. metade. Metade do meu moço. Cara, sai daí, cara. Sai daí, cara. É moça. Não. Que dó. Que dó. Que dó. Que dó. Tá, aqui é que eu tenho que dar um extintor. Vamos lá. 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 Esse cara não pode dar um estirador. Vamos lá. Vai, que sorte eles. Então vamos lá O que está falando para nós é o Cole Eu só nem tinha para vocês irem para o outro lado para ver que tem algum item Porque não tem, eu já fui para o outro lado e não achei nenhum item Vamos lá então Cai porra Vamos lá então Nossa, olha que bugado Eu vou te derrubar por uma vez O que é que eu estou me comendo? No bom sentido Eu não vou me derrubar 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 Vou eu Eu vou Vou eu Eu vou Eu vou Eu vou normal não tinha acabado, de agora de agora é um viado que tá tudo aqui beleza, ai tem uma caixa aqui então vamos lá aqui tá a caixa que se tiver em time pode vir aqui então não precisa ficar brigando com a caixa que tem lá, então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá da ótima vez eu fiquei ali mano o que vai acontecer na minha primeira vez joguei e eu fui morto agora vem os brinquedinhos essa parte eu gosto vamos lá vem aqui Então saiu? Aí, sai a primeira vez, aí você sai daqui A gente é de monstro chato, agora Cadê os bichos? Opa, virei Opa, virei Caramba Vamos lá, Dom, vai Pega logo na nossa aí Não peça Vai, vem aqui Agora tô com raiva Oh, meu Deus Vamos lá, vem aqui Vamos lá, vem aqui Vamos lá, vem aqui Tá, tá Tá, levantou, levantou Vamos lá, vem aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vem aqui 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 Tá tão caralho ainda. Ô Gatão! O terceiro eu tinha uma vezzão lá. E aí? E aí? E aí pessoal, esse é o final do segundo episódio Espero que tenham gostado Se gostaram, dê um joinha E não percam o meu detonado do Resident Evil Já fiz, postei sábado Não deixei de entrar no blog Ideal Games Brasil Então pessoal, falou Fui Ai, me leve a tanto, você se ferrou Obrigado